Já sabemos que criar conteúdo relevante e valioso para o seu público-alvo pode atrair novos clientes, construir relacionamentos duradouros e aumentar a visibilidade da sua marca. Em resumo, a produção de conteúdo e o marketing são essenciais para o sucesso de qualquer negócio nos dias de hoje. Nesta edição do Digital Oxnall, vamos conversar com Thalita Lombardi, que tem 26 anos na área de negócios, é fundadora da Workstars e está focada em produção de conteúdo. Aqui, agora, do meu lado, uma das grandes parceiras do Digital Oxnall, de longa data. Nossa, muito longuíssima. Longuíssima, longuíssima, tudo de longe. Mas eu vou dizer uma coisa, só chega nessa distância quem tem bom conteúdo e quem tem algo relevante para levar. Thalita Lombardi, parceiraça. Oi, Thalita. Obrigado. Oi, querido. Obrigado pelo convite. Estou honrada de ser uma das primeiras a participar desse quadro. Feliz vocês estão agora no presencial também gravando. Estamos no presencial. Está ótimo. Então, estou feliz de estar aqui e colaborar e estou muito com vontade desse bate-papo. Estou curiosa de saber tudo o que a gente vai falar hoje. Maravilha. E é muito conteúdo, pessoal, como vocês viram por aí. Mas, olha, antes de a gente começar, de fato, a estar discutindo esses assuntos, a gente tem um quiz inicial para você admirar. No final do vídeo eu vou dar a resposta, mas eu quero ver se você sabe a resposta aqui da minha pergunta. Ó, a gente vai falar de produção de conteúdo, vamos falar sobre vídeo e tudo mais. Então, Thalita, eu fui atrás de uma pesquisa e aí eu quero saber... Vamos lá, pessoal. Vocês sabem qual é a porcentagem média de pessoas que são convencidas a comprar um produto ou serviço depois de assistir um vídeo marketing? Vou ajudar vocês com opções. 64%, 74% ou 84%? Você sabe? Eu vou chutar mais baixo, 64%. 64%? Eu vou. Você de casa, hein? Bota no comentário aqui para a gente ver. Escreve aí o que você está achando. No final do vídeo eu conto para vocês qual que é a porcentagem de pessoas que são convencidas a comprar um produto ou serviço. Eu acho que se você assistir Polishop o dia inteiro, você compra umas três coisas, né? Se vier um cartão, eu acho que depende daquele pessoal que mostra o que acontece, né? Depende do vídeo. Mas, bom, Thalita, vamos lá. Falando sobre produção de conteúdo. Para a gente iniciar aqui a conversa, colocar todo mundo na mesma régua, qual a importância da produção de conteúdo para as marcas hoje em dia? É muito? Nossa, é super importante. Porque você se conecta com as pessoas, você traz um reconhecimento que você está falando sobre o seu nicho, principalmente quem é nichado, né? Quem fala sobre tudo é um pouco complicado, mas quando você encontra o seu nicho, você começa a informar esse nicho sobre as coisas que você entende bem. Então, eu acho que a marca se aproxima, ela humaniza, ela traz inclusão, ela traz tudo isso quando ela faz essa parte de conteúdo. Ela mostra quem ela é para o mercado. Claro que ela não pode ser fake news, né? Ela pode dizer que ela ajuda o funcionário e fica fazendo coisa errada, não pode. Eu acho que o importante é você trazer essa conexão e trazer esse conhecimento para as pessoas. As pessoas querem aprender o nicho que ela está. O nosso nicho é de conteúdo, então as pessoas querem aprender sobre o conteúdo. Então, eu acho que é importante a gente entender quem é o nosso público e aí sim começar a trabalhar um planejamento, porque gerar conteúdo, marketing de conteúdo, não é só jogar coisa na rede social, né? Você tem que fazer um planejamento. Então, para a marca é importante isso. Acho que é pensar no nicho e trabalhar a partir disso um planejamento legal para que o ano inteiro esteja coisa interessante. Está aí um dos grandes erros, né? Alguns acham que, principalmente no social media, ah, posta lá e tudo mais. Aí, tipo, sem um planejamento, sem uma estratégia. Esse é um dos grandes erros, acredito eu. Sabe o que estão fazendo agora? O que? Estão falando assim, chat GPT faz uma agenda de post para mim e meu nicho é esse. Aí a pessoa faz, copica, rola, bota no Canva e ninguém pensa. Então, assim, as pessoas querem estar fazendo conteúdo o tempo inteiro, querem colocar coisas na rede social, só que não tem alcance, não tem retorno, não tem... E é o que a gente estava falando antes, né? Falta, às vezes, até a autenticidade ali, ali é uma falta de caráter pessoal, né? E, ó, e falando sobre isso, você citou agora uma palavrinha muito importante, nicho. Acho que nicho faz parte de uma estratégia de conteúdo. Como que as empresas podem trabalhar a estratégia de conteúdo delas, pensando nas redes sociais, pensando em outras plataformas? Interessante. Eu fiz uma reunião com o Multinacional hoje, que eu não vou dizer o nome, que ainda não fechamos. Que eles trabalham... Cada departamento da empresa, então, ele não tem um cliente só externo, ele não é só o cliente que vai no varejo e compra. Hoje em dia você tem um cliente interno. Então, você tem que separar também. Você tem um nicho, claro, porque o meu público atende a maquiagem. Ah, não, mas e o meu público interno e meus fornecedores? Então, hoje você faz conteúdo, inclusive, para todos esses. Então, maquiagem, quem que vai ser o meu nicho? Vão ser mulheres de pele preta? São mulheres brancas? São pessoas... Vou fazer isso por mês? Você tem que sempre pensar em quem você vai dar atenção naquele momento. Porque, às vezes, é importante. Então, você pega toda essa parte de... Eu sou de make e vou fazer cada vez umas postagens com uma coisa diferente, nichando um pouquinho. Porque, senão, fica muito confuso, né? Se for todo mundo, ao mesmo tempo, fica muito louco. Então, cada linha que você lança de uma coisa nova, você vai fazer umas postagens duras. Dá sobre aquilo ali, daí que você muda, vai para outra. E aí, no TBT, você pode brincar de... Lembra daquela outra campanha? Vai lá e vê. Então, acho que esse nicho é o brincar. Quando você é muito grande, que nem uma de maquiagem. Ah, mas você é um pequenininho lá, que é o meu vizinho lá, que tem cerveja artesanal. Ó, acho que ele faz o quê? Ele dá a nota do que ele achou daquela cerveja. Então, ele entende o nicho dele. Quem gosta de cerveja artesanal, se identifica com quem gosta de cerveja artesanal. Então, o que você quer? Saber a novidade que o vizinho está tomando. Porque, se eu gostar, eu vou lá no bar e vou tomar. Então, depende muito do tamanho que é o seu negócio para você trabalhar esse planejamento de conteúdo de nicho para grande ou para pequeno. E gerar essa identificação, que é muito importante, né? E diversidade sempre. Diversidade. E o nicho, pessoal, é muito importante. Você entendeu para quem você está falando, para quem você quer falar, para conseguir montar ali sua estratégia de conteúdo. Sim. E você estava falando sobre montar uma estratégia. Eu gosto muito também da questão de funil. Você gosta? Quando a gente fala assim do momento. Que a gente trabalha o momento ali do seu cliente. Não necessariamente um conteúdo. Precisa ser sempre para vender. Ele pode ser para gerar um relacionamento, né? É, eu gosto de... Nos conteúdos tem sempre um CTA, que é o call to action. Mas o CTA não é compre, como você falou. O CTA pode ser comente. Pode ser inscreva-se. Pode ser vai lá na newsletter, que já você está tentando puxar mais o cara. Porque é uma coisa que você precisa mais. Só que se ele não está inscrito, dificilmente ele vai para a newsletter já, né? Então, o CTA, você vai trabalhando... A gente hoje manda uma newsletter por semana para o B2C, que é o pessoal que assina o portal. E uma de B2B. Então, a gente faz coisas diferentes com CTAs diferentes. Então, como eu estou falando, a gente entrou num nicho que... Vocês também devem ter isso separado. Porque geração de conteúdo não é só rede social. Não. Geração de conteúdo e marketing de conteúdo é todo esse relacionamento. Então, a gente hoje tem, por exemplo, uma newsletter só para o B2C, falando, ó, isso aqui foi o que teve de conteúdo essa semana. O que é que você gosta, vai lá e clica. E o B2B, não. Cara, o C, por que você vai reproduzir conteúdo? Por causa disso, 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 disso. Então, a gente faz essas coisas separadas. Então, é nicho também. E a gente trabalha os call to action de forma diferente. Então, sempre ter um call to action é legal. Sempre. Mas não precisa ser para vender sempre. Porque aí fica sato. Você fala sempre ter um CTA. A gente já discutiu aqui que nem sempre precisa ser um compre agora. ou compre. Não saco, né? Mas, assim... Liga de ar. Um desafio que muitas pessoas têm, muitas empresas possuem, é sobre como mensurar, então, marketing de conteúdo, uma estratégia de marketing de conteúdo. Como é que a gente mensura? Então, o que é que as pessoas têm que começar a fazer? A fazer um post e ter algum ads ali rolando. Sim. O ads tem que ser o chato. Não a gente. Então, assim, a pessoa não adianta trabalhar só no orgânico achando que o orgânico, ele vende, assim, horrores. Não é todo mundo que é a Virginia, né? Que ela já tem uma relevância, ela já tem... Não é. E é caríssimo. E mesmo assim, se ela faz um público, não deve vender tanto quanto ela vende para ela mesma. Então, a gente tem que pensar aqui. Tem que estar sempre rodando um impulsionamento, um ads. Fazer uma estratégia em conjunto. Pega alguns posts orgânicos que foram bem e faz ele um ads já com quanto é que foi mais pesado. Então, eu acho que é esse ROI que a pessoa tem que ter. Não quantos posts eu vendo. Então, depende muito de como você trabalha essa sua estratégia. Por que você quer fazer esse post? Tem gente que faz o post para vender. Então, ele já ensina como vestir a roupa. Então, ele já ensina... Por exemplo, tem uma loja de roupa que eu sigo, que eu compro, inclusive, desse estilo. Não foi de graça. Eu paguei. E aí, ela sempre mostra em que situações você usar. Esse é o marketing de conteúdo que aí você se identifica e você gera curiosidade e você vai. Só que a conversão... Nelas, por exemplo, eu não vou no site e compro. Eu vou na loja e compro. Então, depende muito como é o ROI. Como é que você vai acompanhar isso? Então, se for uma empresa grande, ela vê no geralzão, né? Na massa. Putz, aumentamos tanto, estamos acertando alguma coisa no marketing. O pequeno, ele vai sabendo boca a boca mesmo, né? Acho que é o ROI do pequeno é esse. Putz, que nem o cara da cerveja. Eu postei. Vieram quantas pessoas vão estar procurando essa cerveja? Então, você vai ter um ROI ali de acordo com o que é o seu conhecimento de marketing mesmo, de retorno financeiro. E é importante perceber, né? Que como a gente tem várias etapas ali na estratégia, tem algumas que são pra longo prazo. Então, só depois você vai colher os seus frutos. Você vai criando essa autoridade, você vai criando ali a sua relevância pra virar uma Virginia no meio e poder depois me der... Não, um exemplo aqui. Quem disse que não? Hoje em dia, né? Dependendo da sua autenticidade. Eu acho que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você virar Virginia ou o Innocent. Sim. Um novo Innocent? Eu brinco com um amigo meu que a gente fala a próxima pessoa que vai estourar hoje em produção de conteúdo, principalmente no YouTube, é o próximo MrBeast brasileiro. Será que é difícil? Eu acho assim, se você pensar que tem um ganhador da Mega Sena dois por semana, você não tem dois influenciadores como o Windows por semana aparecer. Então é mais fácil ganhar na Mega Sena. Então joga aí na Mega Sena. Só na dúvida. Mas eu acho que o tamanho não é a coisa mais importante, não é a coisa mais relevante. Você tem um nicho que tem seu market share ali é de um milhão de pessoas. Se você atinge um por cento, dois por cento, olha só que beleza. Então é que nem o nicho, é isso. Meu market share qual é e desse market share quanto eu quero alcançar e aí eu vou converter para quanto? A gente não vai converter para o cem por cento. Tem muita gente que se ilude nesse negócio. Ah, eu quero pegar cem por cento do market share. E não é. Sempre vai ter alguém querendo puxar seu tapete. Aí você tem as big techs que aí você também não se compara no começo de vida, de história. Tirando o chat de APT que quebrou todas as barreiras. Quebrou tudo. Conseguiu cem milhões de usuários em três meses. Mas é totalmente suspeitivo, né? É, mas é isso. Mas se você pega... Quando foi a última vez que isso aconteceu? TikTok. Então assim, a gente tem até um vídeo sobre isso que a gente fala sobre a demora que as empresas demoraram para chegar a cem milhões de usuários. Mas isso acontece em quantos e quantos anos? Não é? Então a gente tem que pensar no agora. No que eu tenho, nas minhas ferramentas, o que eu tenho, o que é que é importante de eu fazer. Então eu vou trabalhar uma produção de conteúdo. O pequeno, eu sempre falo para o pequeno que é assim, tira segunda-feira para fazer tua produção de conteúdo inteira e deixa o resto agendado para o resto da semana e vai trabalhar tua vida normal porque você não pode viver de rede social. Você tem que continuar abrindo seu bar, limpando, enchendo as coisas, organizando a situação e já deixar mais ou menos uma ideia de planejamento. Então pega uma vez por semana porque hoje em dia é essencial estar presente digitalmente, não só na rede social, mas Google é meu negócio. Então tem todos os lugares que a pessoa tem que aparecer e o cara fica doido, né? Então se ele pega uma vez por semana ali para olhar digitalmente como ele está presente, é super interessante. Isso. Bom, pessoal, e agora chegou o momento que eu acho que você é uma das pessoas que mais podem falar funções, mais momentos, histórias neste quadro aqui. DigitalX, eu fui, eu estava. E aí, Thalita? Menino? Desde qual DigitalX você participa com a gente? 16? Eu acho. 2016. Eu acho que você não participou de um de lá para cá. Talvez. Porque eu não morava em São Paulo sempre, né? Entendi. Então eu tinha que vir para São Paulo, então tinha que a data bater. Então 2016, olha. 2016, pelo menos umas sete edições aí por ano, fora os outros eventos. eu já fiquei, tudo já aconteceu. Eu já tenho a data de várias formas. E aí, Thalita, eu queria que você relembrasse o momento do DigitalX. Talvez a sua última participação que foi no DigitalX Expo 2022, vocês fizeram um super quadro lá. Sim. Falando sobre vídeos na vertical e até gravaram lá na hora, né? Como é que foi a experiência? Na verdade, eu acho que a gente também pode dar palco hoje em dia para quem faz parte. que nem você hoje está com super palco no DigitalX. Fico super feliz da Maria e do Flávio colocarem você à frente disso que você é o cara. Obrigado. Porque assim, é quem faz acontecer. Então, por que eu levei as meninas para o palco? Porque elas que fazem acontecer junto comigo. Eu não consigo fazer sozinha. O Flávio não consegue mais fazer sozinha. Então, cada vez mais a gente tem que dar voz para quem está junto da gente. Então, foi quando eu falei gente, eu vou colocar vocês no palco. E aí, eu peguei as três meninas. Felizmente, a Sheila não está mais com a gente, mas a Karen e a Andressa está. E a gente se preparou, a gente ensaiou e eu nunca ensaiei porque eu sou muito desenrolada. Eu pego o negócio fácil, mas eu queria que elas não errassem, elas não gaguejassem, elas não falassem errado. Porque existe um preconceito de você colocar uma pessoa que não é super famosa. Então, a gente foi, nossa, eu fui no ABC mesmo. A gente cuidou de todos os detalhes. Ninguém falou nada errado, graças a Deus. É a gente preparar as pessoas para o palco. Eu acho que para mim foi o mais importante. Foi essa preparação para o palco. E elas gostaram de estar lá no palco? Cara, assim, demais. Uma saiu tremendo, outro saiu chorando, eu chorando. Então, eu vou mudar a imagem para o editor colocar aqui. Depois a gente vai ir lá. Foi bem emocionante, eu acho. Foi um dos mais, porque eu me incendi na responsabilidade delas no palco que você me deu. Então, é uma responsabilidade muito grande. Você falou, vai lá então, confio em você. Então, é muita responsabilidade. Tinha gente na plateia, assim, super anotando as dicas. Então, foi muito intenso. Eu estou velha, estou chorando. Então, sair de lá já chorando também foi... Uou, quando terminou, a gente cacilda, que legal. Mas, assim, vários momentos foram especiais no Digitalks, porque você sempre me colou, vocês, a Maria, o Flávio, sempre me dão um desafio diferente. Tem anos que eu tenho que liderar a TV, tem anos que eu tenho que mediar um painel difícil, tem anos que eu tenho um palco só para mim. Então, eu acho que todos os momentos foram importantes. mas o primeiro foi o Geraldo que me apresentou para o Flávio, o Geraldo do Startupi. E foi muito legal, porque eu fui falar de vendas para startups B2B, porque ninguém falava de vendas antigamente, né? Então, muito menos B2B, porque a pessoa achava que ia ser viral, que todo mundo ia ser o próximo Easy Tax, o próximo não sei o quê, que a gente sabe que não é. Tem que ter muita grana para ter uma empresa B2C. Muita! Então, por isso que a gente tanto foca no B2B. Então, foi esse momento, foi muito especial, super novinha, assim, tipo, entrando no mercado, tinha vindo trabalhar na móvel em São Paulo, então foi demais. Mas assim, todos são especiais, todos. E as festas, né, gente? A gente adora as festas. Saudade das festas. A gente adora as festas, dava saudade nesse... Até a... Não, lembro de outro momento. Parou, parou. O Ao Vivo do primeiro ano de pandemia. Ah, verdade. Eu me gravei, eu não consigo assistir. Você era mestre de cerimônias lá, né? Eu fui mestre... Mas assim, eu gravo sei lá quantos anos. Eu fiquei nervosa, que eu não me lembro de ter ficado nervosa desse jeito. Na hora que falou gravando, estamos ao vivo. Podia ser que não tinha ninguém na sala, não sei. Mas eu fiquei mal que eu não consigo assistir a gravação que eu fiz. Eu deixei o meu celular gravando aqui embaixo, porque eu fiz o making of, e eu não consegui assistir, porque eu fico nervosa de ver. Engraçado. Mas esse foi aquele que te gravou. Não foi aquele momento mais gostoso, mas foi o mais difícil. Mas foi a edição que te gravou no Teatro Vivo, né? Não, o Teatro Vivo foi ótimo. Já tava só. Ah, então foi antes, lá no Hub. Foi lá no Hub. Ah, ali ninguém sabia direito como é que ia ser o virtual. A gente tava com quatro palcos simultâneos ali, só no online. Quase morri. Foi um desafio. Mas foi bem legal. Foi, quase morri. O do teatro já tava... O do teatro já tava... Falei até inglês. Tava ótimo. Ó, Thalita, e agora chegamos na sua praia. Ai, vamos. Vamos falar sobre vídeos no formato horizontal e vertical. Então, é... Pra começar aqui, Thalita, qual a diferença pra você... Explica aqui pra quem ainda não sabe a diferença quando se fala vídeo na horizontal, vídeo na vertical. É simplesmente a forma que você assiste o vídeo, né? Você vai assistir o vídeo com o celular deitado, você vai assistir o vídeo no computador, ou você prefere assistir o vídeo na vertical com o celular pra cima. Então, o TikTok explodiu e trouxe muito essa história de, ah, vamos todo mundo consumir conteúdo na vertical. só que o IGTV tinha tentado antes já e não tinha bombado, né? Não tinha. Porque o conceito de IGTV era horas e nem aguenta assistir horas na vertical. Não tem condições. Então, os vídeos na verticais, eles são aqueles vídeos que são mais rápidos, objetivos, que você entrega conteúdo também, mas de forma muito sucinta. O conteúdo no horizontal te permite explicar melhor as coisas. Te permite, em vez de você falar, cinco marcas de tênis que eu mais gosto. Então, as cinco marcas eu gosto porque esse... Aí você dá mais detalhe porque você gosta dessas cinco marcas de tênis. Mas no celular você precisaria falar só o nome e falar algum aspecto. Então, essa é a grande diferença. Você aprofundar na história com esse teu usuário, com esse teu escrito futuro cliente, de que você na vertical você consegue entretê-lo e dar um pouquinho de informação, mas que ao mesmo tempo ele pode escolher assistir alguma coisa ali na horizontal com mais profundidade. Muito no alcance e retenção, né? Primeiro você vai atingir ali, principalmente usando essas plataformas que levam para mais pessoas e o outro você vai... Mas o short está entregando também. O short está entregando. Então, o short que é alcance, o vertical é muito essa questão do alcance, né? De você chegar a mão para os públicos. É, na verdade, o que essas redes sociais elas fazem? Elas usam muito a estratégia de música em alta, que eu acho que é o grande perigo, né? Da gente se empolgar com números. A gente chegou a 150 mil acessos no Workstars com música em alta. Mas eu vi que não estava dando retenção, esse retorno de inscrito não estava. A gente tem muito a questão do ego e do like como a questão principal. Só que meus vídeos na horizontal estavam perdendo views porque eu estava ganhando muito nos shorts. Aí eu fui lá e diminuí e a gente conseguiu manter como eu queria estabilizar. Mas o shorts é uma ferramenta que é super legal para você de vez em quando bombar um vídeo. Por que não? E você está falando dos shorts para vocês verem como está a importância disso. YouTube, que é uma das maiores plataformas de vídeo hoje atualmente, para você monetizar no YouTube, você precisa também atingir um limite ali no shorts, um número tanto para você poder ter um canal elegível para monetizar e crescer no YouTube. Depende, hoje eles têm alguns formatos de monetização. Os shorts eles fizeram separados, você tem que ter 10 milhões de views nos últimos 3 meses. Então você tem uma história separada e isso depois a gente pode entrar em detalhe. No YouTube normal, digamos assim, os vídeos verticais mais 60 segundos e qualquer horizontal, ele monetiza igual, que é você ganha para o CPM, cada mil views, se o seu canal estiver já apto em receber, você vai receber, sei lá, 3 dólares por cada mil views. Então não é aquela grana ou você tem muito acesso ou você busca outras formas de você monetizar. Programa de afiliado que é legal, você vai fazer alguma parceria com alguma empresa, conseguir patrocínio, ser embaixador de marca que eu acho que é legal. Então tem algumas coisas que são interessantes para a monetização. Eu sou a cachorrinha do YouTube, a UAU. Porque hoje, assim, eu me encontro muito lá. É a única rede social que não está cobrando para o criador decidir de conteúdo que agora estão cobrando, né? Tipo, para ter um selinho agora você tem que pagar, né? E não é que você tem que pagar 10 contos, 5 reais, 1 real, 99 centavos, você tem que pagar uma fortuna. Você tem suporte, não sei se você já viu, você pode fazer um chat com o Google a qualquer segundo. Segundo não, tem horário de trabalho, acho que é horário comercial. Eu já consegui, tipo, o Menino Executivo era meu canal. Mudei para o Orkestars, eu fiz um chat com o suporte e ele mudou para mim. Eu li. Você faz isso no Instagram, você morre, perde sua conta. Então, eles estão se renovando, a plataforma antiga, o algoritmo muito confuso ainda, a gente tenta entendê-lo, mas eu vejo que tem uma história de comunidade lá dentro, ele tem um Live Together agora que é você entrar em live como é no Instagram. Então, para mim, a plataforma mais completa e que mais tenta te ensinar, que ele tem uma parte de criadores, ele tem um boletim mensal, então é realmente uma rede muito completa. E questionando agora, falando sobre qual estratégia se eu quero mais na horizontal, na vertical, você disse, depende muito talvez do comportamento e de quem você quer atingir. Eu faço uma tarefa de casa para mim, os nossos clientes, que a gente também tem uma produtora de vídeo, a gente faz sempre o da horizontal e faz cortes na vertical dessa horizontal. Uma boa. porque eu faço o que? Primeiro o horizontal vai para uma edição mais robusta, a pessoa vai limpar o vídeo, vai melhorar o áudio, vai colocar música, vai colocar alguma transição. Com isso já limpo, eu consigo subir nos shorts mais fácil, só que o YouTube quando você baixa o vídeo agora ele bota o nome shorts do lado, que ele sabe que você vai cortar. Enfim, são coisas que acontecem. Mas então você pega ali 10 segundos, 15 segundos de uma coisa legal, de uma coisa engraçada. Eu fiz um vídeo para a Iturã que eu botei assim, sabe qual é o carro mais caro do mundo? É o Rolls Royce Bates que ele custe 174 milhões de dólares. Aí eu continuo falando, só que o shorts foi isso, deu mil views. Meu Deus. Sem música em alta. Então, eu entreguei, eu falei a solução, quer assistir completo? Assiste lá. Então, o vídeo inteiro está lá, o vídeo horizontal está lá e o shorts está lá. Então, é você juntar os dois mundos. E eu vou aproveitar você aqui agora, já que a gente está falando tanto de shorts, vídeo, fazer um vídeo na horizontal e depois recortar, vou aproveitar esse gancho aqui e propor para você um desafio. Olha naquela câmera ali onde está focado em você e pensa assim, se a gente fosse gravar agora um shorts, um vídeo assim, curto, na vertical, para viralizar, como é que seria? Dá um exemplo aí agora para o nosso público ver. Não sei. Fala aí da produção de conteúdo. Cara, eu acho que assim, quando você está em algum lugar como esse, é uma ótima oportunidade de você fazer um making of. Eu acho que o que eu faria era pegar o Dudu e a gente faria uns tours aqui para a gente fazer e sim, fazer uma colagem deixar ele mais rápido, eu gosto de deixar ele mais rápido para ter aquele aquela vozinha e botar uma música em alta. Sempre funciona e é sempre muito legal ver os bastidores das coisas acontecendo. Perfeito. Eu não fiquei olhando só lá para frente. E olha, para a gente fechar essa parte aqui de vídeo, de falando sobre produção de conteúdo vertical e horizontal, qual a tendência você observa para o ano de 2023 e para os mais anos? Todo mundo vai ter os dois conteúdos. Todo mundo. Tipo assim, todo. Spotify já lançou os vídeos horizontais. Smart TV não para de crescer de vendas. Então você vê muito streaming lançando. Então é errado você tentar focar no planejamento dos seus vídeos só na vertical ou só na horizontal. É preciso atender os dois públicos. Se não tem grana, faz o horizontal e dá um jeito de cortar na vertical. Tem CapCut que é de graça, tem tanta aplicação que você usa. Eu adoro CapCut. Você usa? Muito bom. Então você tem muita aplicação hoje em dia que você consegue. e lógico, assim, a gente erra muito e sobe muito conteúdo ruim na internet. Não é a coisa mais importante do mundo você fazer uma coisa mega profissional, mas procura um técnico para te ajudar para fazer o primeiro, primeiro, né, o primeiro, como é, não é o primeiro corte, mas umas primeiras produções. Aprende a fazer um curso na internet. Não começa a fazer de todo jeito porque depois fica feio e aí você, de repente, o cara não vai, nossa, que vídeo tosco, eu não quero ver depois. Tem tanta ferramenta hoje em dia que você pode, assim, aprender e produzir. Aprender em produzir. Teve muito vídeo nosso que a gente tirou do ar. Porque não está hoje no nosso critério, mas claro que a gente aprendeu na prática. Mas foi na prática. Não foi na insistência e não aprendendo porque eu vejo muita gente gerando conteúdo e aí é ruim tem dois anos. Você fala assim, não acredito, são amigos, você não pode bloquear, você tem que fazer o quê, né, fogo? Isso muda um pouco uma corrente, né, que o pessoal falava só testa e vai, joga e tal. Isso é coisa de startup que já não é mais assim. Já não é mais assim. Não é mais como queimar o cacho da empresa. Cara, se prepara. Claro que você vai testar com você mesmo, mas eu não gosto mais das pessoas que têm a condição e têm grana e fazem um negócio muito feio. Putz, o que é que custa tentar dar uma melhorada? O que é que custa fazer com parceiros, fazer comigo, fazer com você? Porque a gente tem um pouco mais de experiência e a gente gasta muito tempo e dinheiro. É verdade. A gente gasta muito tempo e dinheiro e principalmente quando a empresa é pequena, o CEO tem super pouco tempo. E é a imagem dele que é mais importante para vincular nessas coisas. Aluga um estúdio, aluga um técnico um dia. Não é uma coisa mais cara do mundo. Tem muita gente que também está começando que está aprendendo. Então, eu acho que seria uma dica final. É tipo, não precisa fazer só. Faz, tem tutorial barato, né? Tem de graça. Tem o bus, ele deve conhecer. É o Brainstorming Academy. Eu deixo aqui essa dica que todo mundo que eu conheço já fez os cursos de lá e tem gratuito. Então, é legal para a galera que está começando aprender um pouquinho e fazer uma coisa de qualidade. Senão, vai ser mais um que você vai passar. Estou falando de empresas, tá? Empresas. Estou falando de pessoa física. Estou falando de empresas. De marcas. É, marcas. Olha, a gente já está indo para a parte final da nossa conversa. Passou rápido, mas assim, a parte final é bem legal também porque é aquele momento onde você pode dar dicas aqui para o nosso público para ele se inspirar, para ele aproveitar o momento. e assim, e um tweet, cada resposta. Um tweet é ótimo, mas o tweet ficou grande, tem tantos caracteres. Dicas do Digitalx Now, agora o nosso quadro. Você tem alguma série, um livro, uma música ou um filme para indicar aqui para o nosso público? A gente estava falando isso antes. Eu vou mandar e vai aparecer aqui o nome da série. É uma série que fala sobre pet celebridades lá nos Estados Unidos que uma mulher nichou nisso, nicho de novo, que ela só agencia animais famosos ou animais que têm a possibilidade de ficar famosos. Só que eles não se pegam na edição uma coisa muito complexa. Você vê que, claro que tem, as partes externas são bem mais difíceis de fazer e tal, mas elas gravam com chroma key. Então, para mim, a gente sempre tem muito preconceito com chroma key que o cinema de Hollywood usa e tal e a aplicação que elas fazem é simples, divertida, é uma edição direta, tem uns memezinhos e não deixa de ser sério porque são milhões de dólares que elas estão falando. Elas não estão falando de um mercado que não circula dinheiro. E elas botam isso na história. Aqui é engraçadinho, mas o movimento é tanto. Então eu acho que é o mundo pet com o movimento, né? O mundo pet está crescendo muito. É, então eu gosto de assistir essas coisas dentro de plataformas mais sérias que se diziam que não iriam colocar esse tipo de conteúdo e aí você começa a colocar e não tem que ser necessariamente um stand-up comedy, mas é um negócio legal é parceiro de um Twitter. Legal. Pets alguma coisa. Uma pessoa que inspira. Eu conheci recentemente uma pessoa chamada Gabi Augusto, não sei se você conhece. Eu não. Ela tem uma empresa de diversidade dentro das empresas, a Gabi Augusto. Ela é incrível e a gente se conheceu porque ela foi dar uma entrevista lá na empresa e a gente acabou fazendo trabalho juntos. Ela tem uma empresa chamada Transcendemos, quem quiser fazer uma consultoria, jornada de diversidade, inclusão. Legal. Gabi Augusto, ela é top voice o LinkedIn, ela é Forbes, ela é tudo. Anotei um nome aí. Gabi Augusto. E pra gente fechar, uma palavra que poderia ser tatuada. Agora eu choro. Job. Por que será? Por que Job? É porque eu não trabalhar e amo meu cachorro que se chama Job. Ela botou o nome do cachorro de Job. Foi meu marido. Conhece tanto a mulher dele que ele botou Job. Job. Deve ser legal você se chamando Job. Chama o Job, chama o Job e vem. Job e vem. Job e vem. Quando você chama o Job e vem. Amém. Vamos ver sempre. Bom, eu vou dar a resposta aqui do quiz final. Ai, Jesus fala. E aí você depois pode se despedir e dar o seu recado final. Tudo bem? Mas, ó, a resposta do quiz, pessoal. Pra quem não lembra a pergunta, era pra saber a porcentagem, né, de quantas pessoas, a conversão das pessoas em um vídeo marketing. Então, ó, a taxa de conversão de um vídeo marketing pode variar significativamente. Dependendo de uma série de fatores, como o conteúdo do vídeo, o público-alvo, o canal de marketing, a qualidade do vídeo e o objetivo da campanha de marketing. No entanto, pessoal, de acordo com o estudo da Weasel, 84% das pessoas foram convencidas a comprar um produto ou serviço depois de assistir um vídeo. Então, a pesquisa apontou também que a maioria das pessoas prefere vídeos a textos sobre produtos e serviços. Então, pessoal, o vídeo converte, converte bastante de acordo com várias pesquisas que a gente viu por aqui. Eu acho que é Eds, viu? Porque tudo que é Eds me converte. Olha aí. Tudo cachorro. Então, Thalita, algum recado final pra encerrar? Gente, quero convidar vocês a entrar no workstars.com.br. Nós somos um portal de conteúdo. A gente faz textos todos os dias ensinando vocês diversas coisas de produção, de redes sociais, de tudo que vocês imaginarem. A gente também tem uma parte de produtora de vídeos focada no pessoal de B2B pra traduzir um pouco mais o mundo de corporativo pra não ficar tão engessado e a gente poder trazer um conteúdo legal pro público final. Então, tem lá o Estúdio Workstars, a gente tem o Workstars Academy. Então, a gente tem bastante coisa. Entra lá no workstars.com.br que vocês vão ver. Pra encerrar, eu sempre brindo com a palavra tatuada então, jobs. Ah, job? Job. All job. All job, pessoal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto